Foi meu diamante bruto, preferido. E aí, veio pro passeio? Hoje você vai me levar, não vai? É claro, você faz tanta questão. Não, e eu, e eu também faço questão de que num turista saia de canoa quebrada sem dar uma volta na jangada do seu tamé. Pra você ver, estamos começando a nos entender. Não vai me ajudar a subir? Ups, escorreguei. Pô, menina, preste atenção onde você pisa. Tô prestando. Bastante. Marina! Marina! Que que foi, Regiane? Que agulha toda é essa? Tenho que perguntar uma coisa pra você, é importante. Pode falar, ué. Você gosta do Luciano? Se eu gosto dele? Claro que eu gosto, Regiane. O Luciano é meu melhor amigo. Você sabe? Não é isso que eu tô querendo dizer, Marina. É de outro jeito. Você quer namorar com o Luciano, não quer? Do que que você tá falando, Regiane? Da onde você tirou que eu quero namorar com o Luciano? Ah, sei lá, do seu jeito. Aposto que você quer. Eu não quero nada. Claro que eu não quero namorar com o Luciano. Ele é meu melhor amigo. E eu gosto dele como amiga e só. Tá bom? Tá bom, ué. Não precisava ficar brava, né? Só falei porque vi uma moça muito linda com ele lá atrás. Moça muito linda? É. Ela tava toda assim pra ele na jangada. Parecia que queria namorar com o Luciano. Marina, onde é que você vai? É você o motorista que vai levar a banda pro festival? É que eu queria conversar sobre esses detalhes. Eu preciso levar os instrumentos, a guitarra. Ah, tá. Tá, vou encontrar com o senhor agora. Valeu. Tchau, tchau. Beleza. Pronto, gatão. Olha, você me desculpa eu não te convidar pra tomar café, mas é porque a minha mãe não pode te encontrar aqui. Não, não, não. Não adianta vir com esse papo. Eu não acredito que você namora com sua mãe. Claro. Olha, respira o luxo dessa casa. Você acha que eu trocaria essa mansão por um muquico apertado? Eu tenho certeza que não, Osvaldo. Droga, Juliana, que susto que você me deu. Sorte sua que fui eu que te encontrei. Você sabe muito bem que a mamãe detesta que você traga essas suas namoradas aqui pra dentro de casa. Ué, e pra onde eu vou levar as pobres moças? Vou ficar do lado de fora? Ao relento? À merce de ladrões? Podendo pegar um resfriado? Ai, você se acha muito engraçadinho, né? Só que você já tá meio velhinho pra ficar com esse comportamento adolescente. Olha só quem tá falando, a senhorita aí que tem mais de 30 anos e fica sonhando com um homem ideal. Não fala de mim, não, que você vive de mesada. E você vive do quê, Juliana? Do seu salário? Não, quanto é que você ganha? Peraí, peraí, peraí. Você me disse que recebeu agora há pouco um aumento de 10 reais, não foi? Eu posso ganhar mal, mas pelo menos eu trabalho, não sou que nem uns e outros. Olha aqui, eu posso não trabalhar, mas eu sou diferente de certas incompetentes que não se sustentam. Ai, Oswaldo, quer parar de ser estúpido? Juliana, quer parar de ser chata? Ué, tá aberta? Ô, Alex, eu vim te trazer uma aguinha. Ó, deve tá voltando. Melhor, assim ele vai ter uma surpresinha ótima. Ótima ou não? Maravilhosa quando ele voltar. Bravo, bravo, já ganhou. Já ganhou. Obrigada, peraí. Eu não te falei, peraí, eu não te falei, peraí, eu tinha por perto, é torcida, garante. Obrigada. Por que você tá xeretando aquele moleque? Você é maluca, por que é eu? Vem assistir o ensaio da Paula, qual o problema, gente? Ah, mas essa bailarina tá começando a me irritar. Se dependesse de mim, fofa, você iria hoje mesmo pra Rússia. Olha que legal, Yasmin. A primeira etapa da eliminatória é hoje. Então eu tô mais perto de Moscou do que você pensa. Ah, mas Deus te ouça, vareta, Deus te ouça. E o senhor vai embora comigo agora com o dormitório que a gente tem que arrumar a mala pro Ceará.